Caramba, tô de saco cheio dessa escola e de todos os alunos. E o que a gente vai fazer agora, Yana? Vamos intimidar todo mundo. Quem vai ser o primeiro? Eles. Oh, a Gangue Ma. Ok, meninas, a gente finge que não viu. É, senão eles vão começar a assustar a gente. Pode parar por aí. Ah, vamos embora, Gangue Ma. Nossa aula vai começar agora. É, Gangue Ma, por que estão sempre intimidando a gente mesmo? Se você não se afastar agora, o meu Artyn vai lidar contigo. Marice, por que? Eu li de você mesmo, então peça pro Patrick. Gigi, você vai primeiro e eu vou depois de você. Patrick, espera, você é meu namorado, como assim, cara? Sem essa, qual perdedor vai entrar primeiro, hein? Gangue Ma, se vocês não deixarem a gente passar, eu vou ligar pros meus pais. Ah, olha, aqui estão as Bannies. Galera, não deixem elas passarem. Certo. Eu não entendo o que está acontecendo aqui, perdedores. Ah, Gangue Ma, não deixa a gente entrar na escola. E nossa aula já começou. Bannies, resolvam isso com eles. Galera, por que estão aqui? Yana, se afasta do portão. E você também, Brutamontes. O armário está lotado, mas não há nada pra vestir. Venha depressa. Busca uma mini saia super curta. Um vestido na cor do seu cabelo. Um vermelho forte. Mas o clássico longo é tão lindo. Jeans rasgados são muito confortáveis. Na cidade de Diana. Onde todos os seus sonhos tornam-se realidade. Yana, e aí? O que a gente faz? Ô, Diana. E se eu não me afastar? O que você vai fazer? Vai me bater? Eu vou ligar pros jogadores de basquete. E aí? Olha, Yana. Melhor deixar eles irem. Olha aqui, Diana. Tua sorte. É que eu tô de bom humor hoje, tá? Vendedores, vamos pra escola. Galera, vocês são uns bobões, né? Se agirem assim, estarão fora da minha equipe. Yana, calma aí. Tem muitos jogadores de basquete. Nós só somos dois caras. Ok, então a gente precisa de um novo plano. Vamos pra escola. É, vamos pro porão. Vamos lá. É, me siga. Competição para líderes de torcida. Meninas. Prove que sua equipe é a melhor. A mais bem-sucedida e bonita. Os alunos decidem quem é o vencedor. Meninas, vocês entenderam? Entendemos. Pronta pra vencer. Meninas, vocês têm que ganhar. E eu vou votar em vocês. Diana, olha, muito obrigada pela ajuda. Eles não iam deixar a gente passar. Imagina, perdedores de nada. Um anúncio? Um anúncio para nós. Para o melhor, mais bem-sucedido e bonito. E não pra vocês, feiosas Bunny. Mary, por que disse isso? A Diana é linda. Pode, cala a boca. Você é bonita. A competição para líderes de torcida. Prove que sua equipe é a melhor. A mais-sucedida e bonita dessa escola. Os alunos vão decidir o vencedor. Nós vimos primeiro. Nós vamos ganhar. Eu vou votar pelas Frogs. Nopa, se eu fosse você, não tinha certeza. Só tem três de vocês e quatro de nós. Quem pode me emprestar dinheiro pro pão? Meninas, por favor, emprestem dinheiro pro pão. Nopa, que tal se tiver quatro de nós? Boa ideia. Vagalume. Hoje você é uma das Frogs. Oh, que doce. Mesmo assim, Frogs, vocês precisam lutar pela vitória. Meninas, vamos. Frogs, vocês não têm a menor chance, hein? A gente vai vencer. E somos as mais bonitas. Oh, quer dizer que eu quero ser uma Frogs? É só por um dia. Não fica muito feliz. Vamos pro treino. Meninas, eu posso ajudar vocês? Não, Layla. Na verdade, pode. Pode arrecadar votos para as Frogs. Ok, votos. Vou coletar. Jogadores de basquete, o que fazem aqui? Esperamos vocês. Meninos, saiam, por favor. Temos um treino muito intenso hoje. É muito importante. Tem um concurso de líder de torcida hoje, hein? E nós temos que ganhar. Bidduz, e que vocês vão votar, hein? Diana, meu amor, você sabe que eu sempre voto em você, né? Olha, Smile, hoje vamos participar dessa competição como uma equipe. A minha equipe Bunny e a equipe das Frogs. Diana, menos conversa ou você não quer ganhar? Meninas, porque estão preocupadas? As Bunny sempre ganham. Vocês vão ganhar com certeza. É, você sempre ganha o das salvas. Na verdade, tem um membro novo nas Frogs. A Vagalume. V-I-T-O-R-I-A. Vitória! Lema legal. Peraí, Diana. Eu tô com uma ideia que pode ajudar vocês a ganhar. Bunny são as melhores. Smile, se quer nos ajudar a vencer, então saia da academia. Nós vamos treinar agora. Vamos lá, Smile. Deixa as minhas treinarem. Olha, Diana, a gente tá indo embora. Mas se você quiser ganhar, você vai ter que jogar pesado, Diana. Obrigada, Smile. Meninas, por que não mudamos mesmo, hein? Diana, como você quiser. Ok, vamos treinar um pouco. V-I-T-O-R-I-A. Vitória! Bunny são super! Frogs são super! Frogs são as melhores! Nós viemos pra ganhar! Não pode fazer isso! Eu não sou pônice! Eu nunca fiz isso antes! Você vai fazer isso, senão vai ter problema. Mais uma vez! Frogs são super! Frogs são melhores! Nós viemos pra ganhar! Se a gente ganhar, Diana vai ficar chateada. Ei, Blonde. Embora Diana seja sua amiga, ela não é aqui na escola. Aqui somos competidoras, não amigas. Vamos vencer as bunnies! Frogs são super! Frogs são melhores! Nós viemos pra ganhar! Professor Mike, por que você não quer votar nas frogs, hein? Porque as bunnies, elas são minhas alunas. Olá, e lá. Pra quem que você tá coletando votos? O que é que tá rolando? Eu perdi alguma coisa? Você tá errado, Professor Mike. Frogs são melhores. Ah, e se eu tô coletando votos pras líderes de torcida, assina aqui, por favor. Líderes de torcida? Beleza! Olha, ela não especificou nada. Ela tá coletando pras frogs. Você tá maluca? Minha namorada tá na equipe das bunnies. Vamos, eu já ganhei cinco vezes. Passo cenzinho. Coxa, vamos de novo mais uma vez. Vamos. Ok, você me deve duzentos então, beleza? Jogadores, jogadores. Assinem aqui, por favor. Eu tô coletando votos nesse lindo caderno. Yes! Eu ganhei! Ok, Coxa, você me deve... Laila, essa não é uma boa hora. Na escola a gente não vota. Coxa, fale por você mesmo. Eu vou votar. Em quem que a gente tem que votar, hein? Nas líderes de torcida. Qual equipe? Dima, você não gosta mais da Diana, né? Você não se importa com ela. Laila, para de fazer perguntas boas. Eu vou votar na Diana. Não me importo com as outras garotas, sabia? Qual o seu problema? Você é cego ou o quê? As frogs são as melhores dessa escola. Mascote! Me deixa em paz. Eu não tô no clima, não. Eu não quero falar, tá bom? Ei, mascote, escuta. Você tem que votar também. Você tá sentada na minha orelha. Vai, sai. Você vai votar? Pra quem? Pra quem? Pras frogs. Sabe, tem um concurso hoje na escola. Bunny frogs. As frogs têm que ganhar. Essas bannies são terríveis. Você até mesmo discutiu com elas. Ah, disputa entre as líderes de torcida e você tá coletando votos. Beleza, por que eu tô sentada aqui? E aí, galera, quem vota nas bannies? Eu já tô cansada de você, tá bom? Mascote, eu vou votar nas bannies. Eu também, minha namorada é das bannies. Eu também, elas são minhas alunas. Ok, três pessoas. E você, coxa? Não vou votar. White, cadê meu hot dog? Coxa, por favor, vota como amigo. Não vou votar nem como amigo, nem como inimigo. A gangue má sempre entra pela porta dos fundos. Eu já conheci a porta dos fundos. Sobrancelha, não mente pra mim. Sem mim, você nunca ia descobrir isso. Ah, banheiro. Puff, que espera. Esse é o banheiro das garotas. Iana, melhor sair de perto da porta. Ah, eu não me importo. Isso aqui é um banheiro de garotas, tá bom? É... Te peguei, Iana, te peguei. Me deixa sair. Não fui eu, foi ele. Eu falei que era poderoso. Ok, tô pronto. Cara, o que foi que aconteceu agora? Nada, só foi ao banheiro, Iana. Isso não me pareceu nada, cara. Iana, quanto tempo a gente tem antes de começar o concurso? Eu tô horrível hoje. E o que que a gente vai vestir? Meninas, hoje vamos ser novas, bonitas e diferentes. Vamos parecer bem diferentes. Caramba, Iana, eu lembro dessas roupas. Sim, Nastia, hoje vamos usar essas roupas para apresentar. Trogs são super, Trogs são melhores. Nós viemos pra ganhar. Trogs, vocês esperam ganhar? Não estamos esperando, vamos ganhar. Entendeu? As nossas bannies vão ganhar. A gente vai perder. Nós vamos ganhar. Aqui está o uniforme. Toma, se troca. É o uniforme. Não fica felizinha. É só por um dia. Meninas, viemos te apoiar. Uau. Uau. Smile, decidimos ouvir seus conselhos e mudamos a nossa aparência. O que você achou, hein? Olha só. Meninas, olha aqui. Meninos, e aí? Estamos bem? Diana, eu tô de queixo caído. Vocês vão ganhar certeza. E o que as Frogs estão fazendo? Estão se preparando? Elas estão treinando lá. Mas você tá bem melhor que elas, amor. Boa sorte. Vejo vocês no concurso. Até mais, meninos. Voltem em nós. Beijos, queridas. Frogs, vocês não têm chance. Então elas mudaram completamente. O que vamos fazer? Sugestões? Não temos sugestões. Elas são melhores e elas vão ganhar da gente. Blondie, cala tua boca. Então, meninos, aqui é a academia. Eu costumava malhar aqui. Tá sentindo como fede? Isso sempre foi assim, sabe? Sim, fede. Eu não sinto. Diana, o que você tá fazendo aqui? Com a gangue má? Eu tô mostrando pros meus garotos a academia. E por que vocês estão tristes? Vocês são felizes? A gente tem uma competição e vamos perder porque as bunnies são melhores. Elas sempre são melhores que nós. Cala a boca. Por que não grita mais alto que elas são melhores? Opa, e é mentira? As bunnies são legais. Mas quer saber? Eu posso ajudar. Eu era uma delas. Sei tudo sobre elas. Diana, vamos? Com certeza. E então... Diana, você vai mesmo ajudar? Sim, queremos que faça isso. Você é tão legal e eu posso ficar mais legal ainda se fosse você não confiava nela. É a nossa única chance. Frogs, não se preocupem. Eu não me importo com as bunnies. O que elas fazem lá? Elas se mudam completamente. Estão tão vivas, gostosas, lindas. E nós parecemos podes. Não vamos ganhar nesses uniformes. Meninas, relaxem. Meus caras vão consertar. Ok, então vocês devem distraí-los e o outro rouba o uniforme. Beleza. E eles vão roubar os uniformes pra nós? É, é, pra vocês. Agora vão pro camarim. Eles vão trazer os uniformes pra ninguém suspeitar de nada. Ok, sobre o concurso de líder de torcida, vamos votar nas frogs. Elas são as melhores. Não, votem nas bunnies. Elas são a número um. Não, votem nas frogs. Não, votem nas bunnies. Nas frogs? Nas bunnies. Eu vou votar nas frogs. Eu também tô com as frogs. Todo mundo devia votar nas bunnies. A escola toda. Não, frogs são as melhores. Galera, quem vai votar nas frogs? Galera, por que a gente não vai no concurso e vê quem é melhor então? Vamos nessa. Ah, vamos nessa. Mascote, você vai ver. Suas líderes de torcida nem tem chance de ganhar, tá certo? Meninas, vai começar em breve. Vamos ensaiar uma última vez. V-I-P-O-R-I-A. Vitória. Ah! Pessoal, o que vocês estão fazendo aqui é um camarim de garotas. Vocês não podem ficar aqui. Ninguém pode ver nosso uniforme. Meninas, foi mal. Só vem ver se vocês têm um band-aid. Eu tô com uma ferida. Ai. Ah, é? Por que não dizer antes? Meninas, procurem. Nós temos band-aids. Na verdade, a gente não fala com a Gangma. Ah, acho que encontrei. Onde estão os garotos? Ah, meninas. Eles vieram aqui só pra ver a gente. Ok, meninas, não importa. Vamos pro concurso. Eles não vão trazer. Eles não vão conseguir. A gente espera mais um minuto e vai embora. E aí, meninas? Prontas pra mudança? Galera. A gente conseguiu roubar. E fugir. Obrigada, Yana. Você é a nossa salvadora. Garotos, o que estão fazendo aqui? Saiam. Elas vão se trocar. Vamos logo. O que? Vocês roubaram o uniforme, vacas. É, e agora vamos vencer. Ladronas. Ah, cala a boca. Ok. Então hoje tem um concurso de líder de torcida na escola. As mais bonitas, melhores e mais sucedidas vão ganhar isso aqui. As bunnies vão ganhar, galera. Uhul. E aí, mascote? Quem vai primeiro? Eu acho que são as frogs. Não, Laila. As bunnies? Uhul. Muito bem. Vamos agora torcer pro primeiro time. Vitória. As bunnies, a razão. Vamos cumprimentar agora a equipe mais legal. Frogs, torçam por elas. Vamos. Uhul. Isso aí. Vai lá. Cala a boca. As frogs não são legais. Frogs são super. Frogs são melhores. Nossas frogs vão ganhar. Uhul. Mas que coisa linda. Elas estão lindas demais, né? Meu Deus. Uhul. Ladronas. Ladronas não. As vencedoras. Você viu as frogs roubar os uniformes das bunnies? É, e agora elas têm chance de ganhar. Caramba, agora eu posso confirmar que tem ladrões aqui. Pessoal, a apresentação começa em breve. Quem vai torcer pelas bunnies? Uhul. É. E quem vai torcer pelas lindas frogs? Uhul. 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 Ok, então o concurso começa. Desejo boa sorte a todas. Uhul. Uhul. V-I-T-O-R-I-A. Vitória. Bunnies são legais. Bunnies são as melhores. Uhul. Frogs são super. Frogs são melhores. Nossas frogs vão ganhar. Vaila, suas frogs finalmente fizeram bem hoje, hein? É, mascote, suas bunnies não foram bem hoje. Parecem bem cansadas, não é mesmo? Estão cansadinhas. Bunnies, vamos lá. Vocês são legais. Pessoal, vamos torcer pelas bunnies. Vamos lá. Uhul. Bunnies, vocês não têm a menor chance. Torcida das frogs. Uhul. Dias, vamos lá. Você consegue. Eu estou preocupado com as bunnies, cara. Elas estão fazendo errado hoje. Uhul. Bunnies super. Bem, nós somos as melhores. Nossas bunnies vão vencer. Uhul. É, as bunnies não devem ter dormido. Estão errando até a letra do lema delas. Como você sabe. Ah, é que na verdade eu era líder de torcida, então eu sei de tudo. Bunnies parecem estar cansadas. Frogs, vão lá mostrar a energia. Mostrem logo. Frogs são desestimidas. Sim. Frogs não falam. Sim. Frogs fazem. Sim. 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 Uhul. 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 Achou. As frogs se sentem confiantes com uniformes roubados. O que aconteceria se elas tivessem que tirar, hein? Vitória. A mais forte vai ganhar. E se elas roubaram, é porque queriam ganhar. É, a mais forte vai ganhar. Nós somos melhores. Bunnies. Bunnies. Torçam por nós, galera. Frogs são super. Frogs são melhores. Nossas frogs vão ganhar. E aí, mascote? Tá pronto pra ver as bunnies perderem, hein? Eu tô pronto pra ganhar, Laila. Bem, galera. Vocês viram. Duas opções se apresentaram. É hora de fazer uma escolha. Frogs. Galera, hora de votar na gente. Galera, votem na gente. Muito bem. Tô esperando os votos de quem vai votar nas frogs. Votem nas bunnies, hein? Amor, meu voto é seu. Obrigada. Eu sempre vou votar nas frogs. E a Nath ama. Bunnies, vocês são as melhores. Obrigada, Max. Meninas, vocês são nosso orgulho. Frogs, mesmo sendo ladronas, eu gosto mais de vocês. Eu vou votar na minha ex. Costa, muito bem. Decidi votar nas frogs. É isso aí. Eu não vou votar, não. Ah, você não é normal. Timo, obrigada. Aqui está um beijo por isso. Eu peguei, Diana. Eu senti. Nós vamos ganhar. Diana, vamos perder. Dá lá a boca. A gente vai ganhar. Mas, meninas, vocês estavam muito fracas hoje. Frogs, vocês vão ganhar. Bunny, quantos votos tem pra ela? 16 votos para as Bunnies. Uh, coelona! Uhul! Isso não é justo. Tá errado? Frogs, vocês só têm 14 votos. Caramba. Por quê? Como assim? Como é possível? Vocês não deveriam ter roubado o uniforme. A verdade sempre vence. Galera, cumprimentem as Bunnies, as campeãs. Não tem problema, Bunny. A gente vai ganhar o próximo concurso. Meninas. Galera, dê seu like, se inscreva e espere pelo novo vídeo. Espero que estejam felizes que as Bunnies ganharam. Tchau! V-I-T-O-R-I-A VITÓRIA! V-I-T-O-R-I-A V-I-T-O-R-I-A Legenda por Sônia Ruberti